O que é pâncreas? Quais são as funções do pâncreas? O pâncreas é uma glândula pequena, pequenininha, ela pesa em média 100 gramas, 120 gramas, mas é uma glândula que fica escondida no corpo, ela fica atrás do estômago, mas é uma glândula que tem algumas funções, ela tem primordialmente uma função digestiva e ela também tem função endócrina, uma função de secretar hormônios na corrente sanguínea. Então ela tem duas funções básicas, uma é digestiva, é exócrina, e a outra é endócrina, pela qual ela libera alguns hormônios na corrente sanguínea, como por exemplo a insulina. O alimento quando ele é engolido, ele é triturado na boca, ele chega no estômago, o estômago amassa bastante o alimento e mistura com ácido, e ele goteja o alimento com essa mistura de ácido sobre o alimento. No duodeno, que é a segunda parte, depois do estômago, é a parte seguinte do tubo digestivo. Quando o alimento chega no duodeno, o pâncreas libera uma série de enzimas digestivas, que é a parte exócrina que a Maíra falou, e que quebra as proteínas complexas dos alimentos, a gordura, quebra todos os componentes, os açúcares, ele quebra em micromoléculas que são possíveis de ser absorvidas no resto do trato digestivo, principalmente no intestino delgado. Fora isso, quando o açúcar circula no sangue, as células endócrinas, da parte endócrina do pâncreas, se soltam a insulina no sangue e fazem o controle da glicemia do corpo inteiro. Então, o pâncreas é realmente uma glândula mista do aparelho digestivo de uma função muito intensa no sistema digestivo. A digestão, principalmente de gorduras, é quase que uma exclusividade do pâncreas. Então, a digestão de proteínas, de carboidratos, ainda ocorre em outros lugares. Mas a digestão de gorduras é praticamente só do pâncreas, responsabilidade do pâncreas. Nessa imagem, a gente consegue ver no tórax do paciente aí, os pulmões. Logo embaixo, vem uma parte azulada grande, embaixo do pulmão direito, que é o fígado. E em vermelho, aparece o pâncreas. Ele está ali atrás do estômago, embaixo do fígado. Por baixo dele, já aparece toda a sequência do intestino fino e do intestino grosso. Então, o pâncreas está localizado ali e nessa parte, ele é grudado na coluna vertebral, lá nas costas. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E aí E aí Obrigado.